Olha pessoal Mais um vídeo saindo do Rio de Janeiro e indo para Cabo Frio Olha que imagem bacana aqui Trecho aqui na BR-101 aqui no Rio de Janeiro Olha a vegetação ali na frente Eita coisa boa Olha R$16,00 Olha R$16,00 Olha R$16,00 Gasolina R$7,50 R$16,00 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 R$16,14 Caraca O combustível está muito alto Eita que paisagem bacana aqui Tem muita fazenda aqui Bastante gado ali né Não passou a entrada aqui não? Não Então eu vou acessar para ir para Cabo Frio, Búzio Não é não aqui? Não é nada? Maricar não Não pode ser Esse carro aí é andador Já é outro já Não sei que era o mesmo que está na minha frente Itaguai, Itaburaí Agora eu sou o caçamento Perfeito Na nação tomar banho Toda hora tem que ir para lá para tomar banho Sabonete carrega Todo sujo Agora não encosta e carrega É mais rápido Os caras inventam de tudo É É o Marquinhos boiadeiro Você sabe de sua vida né? Eu quero viajar Aí o cara está dizendo foto com ele E aí Marquinhos quer o que? Eu quero viajar Tem coisa melhor do que viajar? Não sei lá E ainda é caçambeira O cara faz uma viagem dessa curta assim Já Nossa, o clima já melhor saiu Já O cara que vive na cidade grande Ele vive estressado Esse negócio passando aí É interessante Vem né? É Uma bengala Interessante aquele negócio ali Tem bom para raio desse lá Isso aqui é Itaguai O nome dessa localidade aqui Eita pessoal Isso aqui ó BR-101 aqui no Rio de Janeiro Vem Passando aqui em Itaguá Itaguá Aqui no Rio de Janeiro Estado Rio BR-101 aqui tá O tapete Tapetão Pra você que tá chegando agora no canal Um homem diferente Seja bem vindo Se inscreva no canal Deixa aquele like pra fortalecer Viu? E aqui a gente tá mandando marcha na BR-101 Indo direto pra Cabo Frio Mostrando pra você as imagens aqui ó As imagens bacanas aqui Indo em direção a Cabo Frio Cabo Frio Abuso Arraial do Cabo Saindo do Rio você passa aqui Saindo do Rio você passa aqui Rodovia Governador Maricola Não dá pouco A mão jogou Procorrença na frente É Essa velhinha deve ser o que não 98, 96 É 88 É Vai ter 94, 86 Tem um motor Tem um motor que aguenta rojão É um ponto 6 também Uma pia Pio bonito Porque Cabeira do Cabo Frio É Cabo Frio Cabo Frio Cabo Frio Cabo Frio Cabo Frio É Essa velha tá fazendo Merda aí ó Procorrença É Mudou muito Essa velha nova né Mudou demais Diferença né cara Muita diferença As coisas vão... os anos vão passando... 30 anos atrás, já era 94. O cara que tinha uma salveirinha dessa aí... Agora, a quina dela abriu, olha lá. Aham. Olha aí a diferença. Ela nasceu em 94. A caçamadeira é bem cargadinha, ela já alongou ela. Olha lá, paisagem. É. Paisagem bacana aí. É, na Serra, né? O Brasil tem lugar bonito que a gente conhece na vida. É verdade. Tanto lugar bonito que o cara... O cara não tem tempo para aproveitar, né? É. A conhecer. Muita gente que gostaria de conhecer muitos lugares. Só que o cara, às vezes, tem um trabalho. Às vezes, não tem condições também, né? Não é que o cara não tenha vontade de... de conhecer. É que o cara não tem tempo, às vezes, não tem dinheiro. Porque isso aqui... O cara conheceu os lugares. E logo agora que tá tudo caro... Olha aí, pessoal. Que paisagem bonita aqui, ó. É uma paisagem maneira. Olha aí, que serra maneira. Tem esse casarão aqui, que é um casarão maneiro. Olha lá. Bacana, hein? Tem coisa melhor do que pegar a estrada. Tem coisa melhor do que pegar a estrada. Vamos pegar a direita. E pé na tábua, até lá. Olha aí, que serra bonita. Olha aí, que serra bonita. A chapa é que é... Vai começar a esquentar, ó. Tá muito calor, cara. Vai pra cá, ó. Tá saindo, né? Olha aí. Eu passei direto na carreta na minha frente. Vamos passar no pedágio ainda primeiro, né? Não. O pedágio tá depois. O pedágio fica lá... Tá longe ainda. Cabe o frio tá antes? Não. Cabe o frio tá depois. Não, o pedágio não vai passar, não. Só na volta. O pedágio? É. Pega o pedágio. Tá distante ainda. Essa dolinha que tá mais redendo até o lugar. Lá foi... Tem vapor. Já veio com um pedaço. Aquela outra que foi um vapor da peste. Rapidinho passou... Gastou um, hein? Mais caçameira aí. É. É. Mas aqui tá aí, ó. Viajando. Isso é tudo caminhão pra vender, né? É. Acho que é pra vender. Viaduto, Praça Cruz. Olha aí. Olha aí. Agora vamos pegar a direita, viu? Pegar a direita aqui pra sentir cabo frio, buzzi e arraia do cabo. Olha aí, ó. Vamo que vamo. Vamo que vamo. Mais na frente tem mais vídeo, viu? Olha que abraço daqui a pouco a gente, ó. Já, ó, ó. Lá, ó. Só, ó, ó. Vamo que te amo. Vamo que vamo a prenda, ó. Se inscreva no canal.